O que é a presença do nosso palestrante da tarde? Os dois palestrantes da tarde já chegaram, o Marco Aurélio Leal, consultor da revista UFU, também membro da CBU, uma salva de palmas, por favor, para o Marco Aurélio Leal. Aplausos, o grupo Jeruzi Sorocaba, representado aqui pelo Jorge, pelo Michel e também pelo Marcos Grugel. Um outro colega também nosso, que veio lá da Baixada Santista, quem é aqui da Baixada, pode falar com ele aí, é o Jamil Vila Nova, uma salva de palmas aí. Aplausos, o Jamil é um autólogo importante, lá da Baixada Santista, faz suas pesquisas lá, também ajudou no caso Varginha e agora o outro palestrante da tarde também e houve uma alteração, vocês estão com a programação todo mundo aí, né? Então, houve uma alteração aí e quem vai palestrar depois do Marco, o Aníbal, uma salva de palmas para o Paulo Aníbal. O Paulo Aníbal é o nosso comendador, ontem ele foi brindado aqui na cidade de São Paulo, ele foi homenageado, escolhido lá como prêmio, prêmio palet, né? Bom, então, ele é um comendador, pode falar, porque hoje você é um comendador. Muito bom. Então, vamos lá. Agora, eu queria chamar o meu companheiro aqui de mestre de cerimônia aqui, o nosso amigo Roberto Alexandre Sampetro, ele vai, o tema dele é Grupos de Estudos e Pesquisa de Almas no Brasil, é isso? O que temos hoje? Então, uma salva de palmas, por favor, para o Roberto Sampetro. Aplausos. Muito obrigado, Cláudio. Bom, deixa eu, antes de iniciar minha palestra, vou fazer uma declaração para vocês. Muito bom, Marquinhos Eiglaí, porque assim, eu não fui na nossa última reunião, e para mim foi uma surpresa, assim, a apresentação de vocês. Nossa, um show de bola. Então, gente, hoje eu vou estar falando para vocês sobre grupos de pesquisa de estudo de óvnis no Brasil, O que nós temos hoje? Como que está a situação dos grupos brasileiros? No início da pesquisa, eu fui buscar, pequeno lá no fundo, opa, aí temos, né? Daí eu achei alguns materiais, eu declarei como artesanais, tá? Esse aqui é um documento de 1954, tá? É o primeiro grupo de pesquisa de óvnis aqui no Brasil. A edição número 1. Boletim Informativo Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, tá? Perdão, 1957, 23 de dezembro. Em 1979, nós tivemos nossa primeira revista, tá? Foi a revista UFOVNI. Em março de 83, temos a revista Planeta. Em novembro de 88, sai a primeira edição da revista UFOVNI. Eu achei, esse acervo aqui é tudo do Dr. Júlio, tá? Ele falou pra mim não falar, mas esse acervo é tudo com ele. Temos aí, ó, alguns documentos, alguns... Algumas revistas, assim, bem artesanais mesmo. Essa aí é de janeiro de 91, tá? Realidade fantástica. Temos também, tem uma série de documentos desse grupo de pesquisas, o G.O.N. Tem o Boletim Informativo de 95. Esse aqui, ó, Órgão de Divulgação Interna da União das Forças Ostensivas de Lorena. Eu coloquei esse... Alguns... Todos nós já vimos, né? Notícias populares. Olha a matéria. Oculto secreto do disco voador. Isso em 97. Temos também essa edição de 97. Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro de Freitas. Em 97 também saiu o Código de Ética do Ufólogo. Temos também do CPU. Temos também do INFORME. O INFORME. Já para o lado da ufologia espiritualista. O informativo na ave. Eu vou mostrar agora três documentos que eu não encontrei data, tá? Eu não consegui verificar, mas eu achei bem interessante também. Eu coloquei a referência também, o nosso amigo Paulo Alniba, ali no meio da foto. Eu achei interessante isso aqui, ó. Foi quando começou arquivos, ó, isso aí. Já o pessoal disparando e-mails, fazendo a divulgação através da internet. Isso em 2001. Também a referência aqui, o nosso amigo também, o Edson Boa Ventura, o pedaço do disco voador, um suposto, né? E agora, nesse ano, também temos o lançamento de uma nova revista. Houve o lançamento da revista e do livro, né? O editor do Paulo Werner. Daí eu continuei a pesquisar. Eu achei um site, né, da Ofobras, né? Uns inscritos, uma relação de inscritos, um cadastro que eles fazem lá. Então, a gente tem uma perspectiva por estados. Quantas pessoas estão inscritas? E São Paulo aqui, realmente, com 118 inscritos nesse site. E achei também uma relação de ufólogos no site da SOSSEX. Também, o número... Opa! Será que eu copiei errado, gente? Deixa eu ver aqui. Me perdi. Sim, depois eu vou consertar. Mas tem uma relação de ufólogos lá, né? Infelizmente, eu vou começar a entrar num ponto que é assim. Eu acho que a ufologia está precisando de mais união. Onde eu quero chegar. Nos grupos de pesquisa, existe uma grande divisão. Pelo site, a gente percebe isso daí. Alguns sites falam de uma certa equipe de ufólogos. Outros sites dimensionam outros ufólogos. E a gente está chegando num trabalho para estar fazendo essa união. E dos grupos de ufologia? Eu pesquisei na internet, eu achei só uma referência e eu não vou colocá-la aqui. Porque essa referência fala de uma forma negativa dos grupos ufológicos. Mas não está tendo nada que regularize isso. Como que a gente vai saber? Deve ser centenas de grupos ufológicos aqui no Brasil. Eu peguei alguns como exemplo. Eu achei o site criado em... Esse grupo é criado em 81, em 1981. Esse portal fenômeno, aquele primeiro documento que eu falei, eles têm a documentação completa até 1988. Vocês podem entrar lá e baixar esses documentos gratuitamente. Então, fiz referência desse grupo, porque eu achei isso muito interessante. De estar divulgando isso gratuitamente para todo mundo. Daí, os nossos amigos do Gepus, eles têm um foco em um trabalho de campo. Essa foto aqui está o Marcos, nosso amigo Paulo Aníbal. Então, esse grupo foi criado em 2000. O líder é o Marco Aurélio Leal, que está de 50 presente. Ele é de Sorocaba. Eles possuem um site também. Eles costumam organizar palestras e vigílias. Eles fazem bastante o futurismo. O grupo é composto por 12 membros. Então, o foco é a ufologia científica e o trabalho de campo. E também peguei com outro exemplo, o UPUP. Ele foi criado em 2004. O Igor Patrick e o Flávio Tobler. Eu tive contato direto com o Flávio. São pessoas que são bem atenciosas. Me falou bastante do grupo deles. Eles são de Teresina, no Piauí. Eles possuem o site www.upup. O principal trabalho deles, ele falou, olha, o melhor trabalho que a gente efetuou foi em Miguel Leão, Piauí, e o povoado de Mandacaru. No site também possui essas informações. O grupo são de seis membros. E eles também são focados na ufologia científica. E sendo o trabalho de campo a principal atuação. Temos também criado em 2004 o FUTRANS em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Onde o líder é o Alexandre Franco. Também possui contato com eles. Também tem o Sr. João Batista lá, que fala bastante. Eles fazem videoconferências. Quem possuir, tiver interesse. Tem o grupo do WhatsApp deles também. Esse grupo, eles são fortes no trabalho. Eles fazem palestras, apresentações. Eles passam filmes para a população. Organizam vigílias. Então, eles já começam um trabalho, um leque maior. O grupo deles tem 80 membros. E eles têm o foco em ufologia científica e também espiritualista. E o Alexandre, principalmente, também organiza bastante trabalho de campos e pesquisa. Daí temos também um grupo de 2015. Adonai, Zanferrar e Giordano Mazuti. O Giordano foi meu contato. Inclusive, no dia que eu estava falando com ele, ele falou assim, Olha, o sinal vai cair que eu estou entrando em uma cidade, que eu estou fazendo uma pesquisa de campo. Converso com você depois. Estava lá no Rio Grande do Sul indo fazer suas pesquisas. Eles também organizam palestras lá no Sul. O grupo são seis membros. E o foco também é ufologia científica e o trabalho de campo. Um dos trabalhos que eles fazem em carazinho. Façam no jornal local. E, recentemente, um grupo que está vindo aí com bastante força, que é o Grupo de Estudo de Ufologia Integral. Estão presentes aí. Estão fazendo um belo trabalho. O grupo deles é a BIA, a Líder. Eles estão organizando palestras, fazem reuniões e discussões virtuais. Eles possuem um grande círculo através do WhatsApp, bem direcionado. Para você entrar, você precisa passar em um outro grupo primeiro, para ter aprovação, para poder ir no grupo oficial. Eles têm espalhados pelos Brasils 170 membros. E o foco deles é ufologia científica e espiritualista. E eles fazem um trabalho de divulgação, isso de forma geral. Aí eu vou falar um pouquinho do nosso grupo, né? O grupo da Latina América, ele foi criado em 2011. Ele tinha um outro nome. Era Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Contatos Imediatos de Quinto Grau. Ele ficou conhecido como Contato Final. Em 2017, nasceu a Latina América Academia, como eu falei no início da nossa apresentação. Somos um grupo aqui de São Paulo. Possuímos um site que está em fase de acabamento. O detalhe, através do nosso CNPJ, conseguimos colocar o .org em nosso site. O nosso trabalho está organizando palestras como essa. E a gente faz reunião a cada três finais de semana com os nossos membros. E nessas reuniões, nós mesmos fazemos para o grupo apresentações, onde a gente faz essa análise dos contatados de quinto grau, no foco geral. Mas a gente fala também sobre diversos assuntos. O nosso foco é a ufologia científica, o contato de quinto grau. E o principal, que deu tudo certo, nós somos uma associação registrada. Estamos em busca de realmente se tornar uma ONG em ufologia aqui no Brasil. Isso aqui é uma apresentação que nós fizemos na Virato Coelho. Essa foi a última reunião a qual eu participei, completando um ano de academia científica. Essa apresentação foi lá na CNPJ, lá no centro. E concluindo, a conclusão que eu cheguei. Nós temos diversos grupos ufológicos, eles têm feito várias contribuições. Cada grupo em seu segmento. E a gente precisa estar divulgando mais isso, porque tem muito grupo com excelentes trabalhos, eles não estão sendo divulgados, e eles não estão sendo reconhecidos à altura pelos trabalhos efetuados. Então, como eu falei, eles também fazem contribuições originais de alto nível, porém, em grande parte, são grupos de discussão e divulgadores. Que é o caso da ufologia integral. Eles pegam todos os processos, fazem o estudo, ajudam a divulgar, eles participaram diretamente aqui para estar fazendo, nesse evento, porque houve uma divulgação muito forte no grupo deles do nosso evento. E outra coisa, o trabalho de campo, ele está sendo amplamente divulgado, com informações e orientações como efetuar uma pesquisa com segurança. Que é o caso do Marco Aurélio Leal, que eles sempre estão divulgando esses processos, eles informam como que você deve sair para campo, os cuidados que vocês têm que estar pegando. Aí eu vou falar onde nós queremos estar chegando. A gente está com um novo projeto aí, que é o de identificação, cadastramento e organização de dados dos grupos de estudo e pesquisa ufológica. Queremos colocar esse material, divulgar para todos os grupos, para que haja uma divulgação mais aberta, um contato direto. Poxa, uma pessoa de um grupo sai de São Paulo, está indo no Pioí, por exemplo, poxa, tem um contato, chega lá, conversa, eu vim de São Paulo, para ter uma rede maior de a gente poder estar conversando sobre isso aí. Os grupos que têm interesse em estar divulgando o material, passando os conhecimentos adiante. É assim que a gente vai adquirindo o conhecimento. Então montamos uma planilha que ficou um tanto pequena, mas aqui são vários dados. Opa, opa. Aqui são vários dados que a gente está coletando como nome, se possuem registro, o site, quantos membros são, se possuem e-mail, aqui também tem Facebook, tem outras divulgações, fazem trabalhos, organizam eventos. Então, de forma geral, é cadastrar isso aí, todos os grupos aqui nacionais, para a gente poder ter esses dados, e a pessoa entrar. Que tipo de pesquisa você quer? Qual o caminho? Você quer ir para a ufologia espiritualista? Quais são os grupos que tratam a ufologia espiritualista? Eu quero ir para o lado científico. Quais os grupos que tratam disso científico? Aonde eles estão localizados? Quais os trabalhos? Porque, de repente, você pode estar num lugar, poxa, eu vi tal situação. Você vai olhar, tem as informações do grupo, você pode estar conversando com eles, ou mesmo passando essas informações. Seria um negócio bem legal. E, só já dando uma palhinha, vamos ter outras apresentações à tarde, mas, assim, eu tenho certeza que, neste ano que está chegando, a ufologia vai dar um grande up. Só nesse final de ano, eu recebi mais ou menos divulgação de oito eventos em ufologia, neste mês aqui de novembro, para dezembro. Então, o crescimento está sendo muito forte, bastante. Tivemos o Alexandre, meu amigo Alexandre vai passar, uma divulgação que eu ouvi na televisão. Tivemos um congresso lá na China, no qual o Jebaer participou. onde o pessoal quer expor as informações sobre ovnis e ufos. E, engraçado, para quem viu o 2019, será que essa data limite realmente vai estar acontecendo? Eu acredito que sim. Juntando todo tipo de ufologia, espiritualista ou não, mas eu acho que, gente, esse ano, em 2019, vai ser um passo muito grande para a ufologia brasileira. e eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto